Clareia, louva, luae Maravilha Clareia, escuridão Ah, que coisa linda Clareia, maravilha Recurso e branco Felicidade, Gaviões da Fiel Enfim, se reconheçam como irmão Salve o Brasil Dá licença Ih, gente, vamos chegando Vemos para a guerra e a massa Em peito e branco balançar os corações Eu sou mais campeões Voa bem mais alto, o ar voa Sacudida, passarela, Gaviões Pode voar Voa bem mais alto, o ar voa Sacudida, passarela, Gaviões Suas faces Suas faces, o contraste É assim a natureza Obra de pai Oxalá Que beleza Tão divina É o poder da criação A harmonia que faz a imaginação Clareia Clareia, obaco, alé A licença Clareia, escuridão Clareia para que negros e brancos Em vez de se reconheçam como irmãos Clareia, obaco, alé Clareia, escuridão Na areia, paraquem, negros e brancos Enfim se reconheçam como irmãos Tem o preto, tem o preto, tem o branco e tudo tem A branca e preto colorindo o infinito Nos sonhos ou em cada fantasia Simbolizando a esperança em nossos dias No samba e no futebol E pensa cinema, televisão É de fato concreto e abstrato É força popular, é tradição Eô, eô, é o esplendor A aliança entre os povos no Brasil Mas pra ser o estandarte altaneiro A própria alma desse povo brasileiro Eô, é o esplendor A aliança entre os povos no Brasil Alegria, alegria, alegria O estandarte altaneiro A própria alma desse povo brasileiro Vamos lá, gaviões Vem mostrar a gama e a raça Vem verde e branco balançar os corações Eu sou mais gaviões Voa bem mais alto, bora, voa Sacudida, vazarela, gaviões Pode voar Voa bem mais alto, bora, voa Sacudida, vazarela, gaviões Duas classes Duas classes ou um contraste É assim a natureza Obra de pai, oxalá Obra de pai, oxalá Tão divinal É o poder da criação Harmonia que faz a imaginação Oi, clareia Clareia Opa, lua, lua, ê A licença, meu pai Clareia a escuridão Clareia para negros e brancos Vem, vem se reconheçam como irmãos Oi, clareia Clareia Opa, lua, ê Alegria, alegria Lareia, escritão Lareia, pará, vinetos e brancos Entre se reconheçam como irmãos Tem o preto, tem o preto, tem o branco e tudo bem A branca e preto, correndo e brilho Nos sonhos vem cada fantasia Simbolizando os tempos e nossos dias No samba e no futebol Impensa cinema, televisão É um fato concreto e abstrato É força popular, é tradição E o, é o esplendor A aliança entre os povos do Brasil O estandarte é o caminho A própria alma desse povo brasileiro E o, é o esplendor A aliança entre os povos do Brasil O estandarte é o caminho A própria alma desse povo brasileiro Vem mostrar a garra e a raça Vem ver que branco balançar os corações Eu sou mais campeões Voa bem mais alto, ora voa Sacudindo a passarela, campeões Duas faces, duas faces, um contraste É assim a natureza Ó, obra de pai, oxalá Beleza, tão divinal Sapatinho O companheiro da criança E sapatinho Harmonia que foge a imaginação Oi, clareia Clareia, roupa no marreiro Clareia, escuridão Clareia, para que negros e brancos Em que se reconheçam como irmãos Oi, clareia Clareia, roupa no marreiro Clareia, escuridão Clareia, para que negros e brancos Em que se reconheçam como irmãos